O que é o bolo de cenoura? O bolo de cenoura é recheado com geleia de morango, vou estar cortando aqui as duas últimas cenouras que eu colhi da minha horta, que restaram ali, vamos fazer o bolo. Vou cortar a cenoura, cortando ela meio fininha para poder bater no liquidificador. Aqui estão os ingredientes para o bolo de cenoura. Eu tenho cinco ovos pequenos, uma xícara de cenoura cortada, meia de óleo, meia xícara de açúcar, uma xícara de trigo e uma colher de sopa de pó royal. A xícara que eu estou usando é essa daqui, dessas duas xícaras aqui. Então eu vou estar colocando os ovos no liquidificador, vou colocar a cenoura, o óleo e o açúcar. Vou bater todos esses ingredientes junto. Tá fora da tomada? Agora vou virar essa minha misturinha aqui. Aqui eu vou peneirar a xícara de trigo e uma colher de sopa royal. Aqui eu vou mexendo, vou incorporar esse trigo nas demais grudinhas. Vou colocar na forma. Agora vou levar por 30 minutos no forno do fogão alento. O quê? O quê? O quê? com 25 minutos o bolo já está assado vou desenformar o bolo agora eu vou cortar ele ao meio vou usar uma marquinha com a caquinha cortei vou colocar uma parte aqui no prato aqui eu tenho 180 gramas de geleia de morango vou espalhar essa geleia por cima aqui dessa metade do bolo essa geleia, olha ela tem pedacinhos de morango porque ela é caseira como eu fiz eu vou deixar os pedacinhos de morango assim que ele fica mais gostoso dá aquele sabor você sente os pedaços de morango no recheio aqui do bolo a hora que for comer o bolo agora eu vou colocar a outra metade do bolo está pronto, coloquei a outra metade do bolo agora eu vou reservar aqui o bolo aqui eu tenho 90 gramas de chocolate eu vou levar para derreter no micro-ondas vou colocar aqui no micro-ondas por um minuto de cada cinco minutos eu vou estar mexendo está bom, já derreteu vou mexer ele para ele ficar bem derretido por completo vou acrescentar meia caixinha de creme de leite esse aqui eu vou fazer a cobertura do bolo ó, está pronto vou espalhar agora o chocolate aqui com o creme de leite por cima do bolo já acabei de passar o chocolate agora eu vou cortar para ver como ficou ó, ficou lindo o bolo bem macio com o recheio ali igual eu vou degustar para ver como ficou experimente fazer ele aí na sua casa com uma delícia até o próximo vídeo Deus abençoe grandemente a sua vida olás abençoe grandemente a sua vida o Obrigado.